Seja bem-vindo, eu sou o Dovo ZPJ e hoje eu te explico a grande diferença, a coisa que coloca o ponto de interrogação na cabeça de muita gente, a diferença da pirâmide para o marketing multinível, ou marketing relacionamento. Vamos lá. Primeiramente, eu fui lá e entrei no negócio. Vou colocar aqui eu. Certo? E fui aqui e coloquei o Lucas. E vim aqui e coloquei o Carlos. Certo? Beleza? Então tá. Na grande diferença aqui na pirâmide, não tem produto. Não tem produto físico. Geralmente é um serviço, alguma coisa imaginária que os caras vendem. Não tem produto. Algo palpável que eu possa comprar e revender. Certo? Não tem produto. Certo? E outra coisa na pirâmide, como eu entrei primeiro, o Lucas e o Carlos nunca me passaria. Eu ficaria ganhando eternamente deles. Então o que acontece? Já no multinível existe uma coisa chamada lateralidade, que o Lucas vem aqui e cadastra mais um, que cadastra outro, que cadastra aqui. E olha só o que aconteceu. O Lucas me passou. Isso acontece só no marketing de relacionamento, ou no marketing multinível. Aqui é por quem trabalha mais, é por mérito. Não é quem chega primeiro. Entendeu? E tem produto. Tem recompra. O produto acaba. O produto acaba e ele compra de novo. Então, só recapitulando. Pirâmide, não tem produto. Certo? Na pirâmide, quem chega primeiro é o que fica ganhando pro resto da vida. Não tem como as pessoas passarem ele. E já no multinível ele abre lateral e passa a pessoa. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro essa explicação. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus